Simbora, vamos ver se consigo chegar na Lagoa Azul, tá ventando demais hein, ia longe Vamos procurar a Lagoa Azul aqui Vamos ver se ela tá barrenta ainda 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 Quarto cento metro Acho que tá pra cá Tô perdendo sinal Botar um buraco aqui é tenso Subir mais 150 mil de altura aqui pra ver 700 metros Rapaz, o sinal até que tá bom, tá? Que eu tô num buraco, cara Tô longe de casa Ó, começou a falhar o sinal Vou ter que subir mais pra ver Subir 200 metros de altura aqui 200 metros de altura 200 metros de altura, olha lá, olha lá Ih, parece que tá barrenta ainda a Lagoa aí Vou puxar o sinal da Lagoa Azul, tá bom, 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 É, o sinal tá falhando bastante Vou subir mais aqui pra ver A água tá barrenta ainda, cara Vai demorar quanto tempo pra ela ficar barrenta? Tá barrenta ainda a água Tá barrenta ainda a água Subir mais pra ver o sinal melhora 300 metros de altura botar aqui Aí o sinal melhorou Vamos dar um zoom Rapaz que... Rapaz, olha que massa o zoom, cara E tá longe, tá tremendo média altura Fora a distância, que tá longe ainda Vamos chegar mais pra frente Que top, cara, olha só Vamos virar, vamos virar A lagoa Aqui, ó, vou mostrar pro Gil Tem uma lagoa bem aqui, ó Tirar uma foto aqui Interrompiu o vídeo aqui, né? É, a lagoa azul não tá azul não, hein? Acho que vai demorar vários dias pra clarear de novo Não dá nem pra ir tomar banho, não Olha a distância que eu tô, ó Olha a distância que eu tô, ó 1.200 metros Longe de casa, hein? Vou voltar pra casa, sinal tá ruim Tchau, tchau, tchau O bichinho tá voltando pra casa, olha lá E volta em linha reta E volta em linha reta Chegando, 500 metros Voltando pra qualquer distância Voltando pra base Tchau, tchau, tchau Muitos textos Muitos textos Vou começar a descer agora. Falou galera, vou interromper o vídeo aqui agora, depois eu vou fazer outras imagens que eu vou postar no YouTube de novo. Tchau, fiquem com Deus aí galera.